Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do Blog TV do Mundo e hoje eu venho fazer um vídeo bem rápido pra vocês sobre tradução. Por que esse tema? Porque muita gente me pede pra sugerir traduções, né? Dizer quais são as traduções boas em determinado idioma, principalmente a partir do inglês e tal. E qual é a dificuldade? A dificuldade é, eu acho que pra você analisar bem, indicar a tradução, você tem que ter comparado, né? O que a gente chama de cotejar. Você tem que cotejar as versões. E o que que acontece? Quando eu adquiro algum livro no idioma original, seja inglês, francês e espanhol, ou eu não tenho uma edição equivalente em português, ou eu me desfaço da edição em português e fico com o original. Então assim, como eu vou indicar a tradução se eu não tenho duas pra cotejar? E a gente tem que ficar comparando mesmo pra ver detalhes de tradução e tudo mais. Por isso que eu não indico, certo? Eu tenho pouca coisa em dois idiomas. Eu acho que tem alguma coisa em italiano, eu tenho uns dois ou três livros em italiano e eu tenho a versão também em português. Porque italiano eu começo só um pouco, não é como o inglês, francês e espanhol que dá pra ler numa boa. E aí eu fico com a edição também em português pra quando der, se der, eu cotejar e até depois me desfazer. Eu tenho Ulisses em inglês e português, mas eu não li ainda Ulisses. Eu li, comecei a ler Ulisses há muito tempo e não terminei. Aliás, essa é uma grande leitura ainda por fazer. Certo? Então assim, eu não me sinto apta a indicar. Mas eu posso falar algumas coisinhas sobre tradução que podem ajudar vocês. Eu percebo que muita gente fica com implicância por não haver uma tradução literal. O tradutor até é substituído alguns conceitos por outros. Uma coisa que vocês têm que prestar atenção é o seguinte. A gente não pode traduzir apenas o idioma, a gente tem que traduzir a experiência cultural. Vou explicar melhor. Por exemplo, provérbio. Pense que é fácil traduzir provérbio? Dificilmente há um equivalente de provérbio no português. Certo? E aí o tradutor tem que procurar um provérbio que seja próximo, que tenha um sentido próximo do provérbio no idioma original. E aí ele não vai fazer uma tradução literal do provérbio. Ele vai substituir o provérbio com sentido próximo. Por exemplo, mais vale um pássaro na mão do que dois voandos. Pense, este provérbio existe em outros idiomas? Muito provavelmente não. Assim como em outros idiomas, há muito provérbio que não existe em português. Então o que o tradutor costuma fazer? Buscar um equivalente, um provérbio equivalente para traduzir o sentido. E não a literalidade do que é dito no provérbio. Isso é muito comum. Outra questão, expressão idiomática. Na mesma linha do provérbio. São bordões, gírias, que acabam tendo sentido muito local por um determinado tempo também. Tanto é que a gíria envelhece. Que a gente não consegue traduzir para outro idioma. Da mesma forma, o tradutor vai buscar uma equivalência. Porque se não, a gente não entende. Se fizer uma tradução literal do que foi dito lá, a gente não entende. Seria como algo, como é nós na fita. Isso não tem sentido literal nem no português. É uma expressão, uma gíria, uma expressão que tem um sentido no local onde foi criado. E às vezes esse sentido só existe, só perdura por um tempo. As crianças de hoje em dia nem sabem o significado literal de caiu a ficha. Sabem o significado usual. Os contextos de uso, a pragmática. Da mesma forma, isso acontece em qualquer idioma, em qualquer cultura. Então pensem nessa dificuldade. Não é todo mundo que para para pensar nisso. Uma outra dificuldade pensando ainda em tradução de experiência. Há situações que apenas quem vive no local consegue entender o que é. Apenas quem passou pela experiência. Eu vou dar um exemplo literário. Eu tenho esse livrinho aqui que eu acho que não tem tradução para o português. Eu vou deixar o nome do autor aqui. É o Philippe Delarme. Se vocês tiverem interesse, vocês podem procurar. Ele está em francês. Ele é bem contemporâneo. O título é La première goge de bière et autre plaisir minuscule. O que significa isso? Primeiro gole de cerveja e outros pequenos prazeres, prazeres minúsculos. Aqui, a gente tem vários contos crônicas em que ele descreve prazeres pequenos do cotidiano. Como estar com a mãe ou algum parente debulhando ervilha. A gente tem experiência de debulhar ervilha aqui no Brasil? Não estou dizendo que nunca ninguém faz isso. Eu estou dizendo que não é uma experiência cultural compartilhada, conhecida por todos. Mas na França é, pelo jeito, né? Tanto é que ele está descrevendo isso como um prazer, um hábito que é prazeroso fazer isso com a família. Qual seria uma equivalência possível para o português para tentar traduzir a experiência? Sei lá, escolher feijão seria algo próximo? Mas escolher feijão faz sentido pra gente. Principalmente pra quem é do interior. Debulhar vagem, não. O tradutor pode fazer essa substituição? Pode, porque aqui o que vale é traduzir a experiência. Passar o sentido que ele quer passar. Aqui tem uma outra historinha também. Aqui tem um outro conto em que ele descreve o prazer de ir, não sei que determinado dia, comprar baguete no lugar X, voltar pra casa comendo pedaço da baguete. E ele descreve o prazer de comer a baguete. Ele lembra um pouco o Hilke, né? Ele traz pra prosa o que o Hilke traz pra poesia, né? Descrever aqueles pequenos detalhes. Seria equivalente a nossa experiência de comprar pão na padaria? Não, não é. Sabe por quê? Porque a padaria lá, a Blonjuri, é uma outra coisa, muito diferente da padaria daqui. Então já muda isso. Pois a baguete tem outro significado na cultura francesa. E o hábito de comprar baguete, outra coisa também. A gente sente tanto prazer assim, em comprar pão na padaria, ir até a padaria. Eu penso que é a experiência como um todo, ir até a padaria, comprar o pão e voltar pra casa. Algumas pessoas talvez tenham, lembram do cheiro do pão quentinho, mas não é uma experiência pra maioria, principalmente hoje em dia, hein? Que a gente compra muitas vezes pões pro mercado e tudo mais. Vocês percebem que é o local em si, a experiência de ir, o hábito de ir, com quem vai, tem toda uma situação ali, tem todo um mise en scène. O que a gente poderia substituir aqui que faria sentido para a maior parte dos brasileiros? A gente poderia substituir por comprar aquele frango assado de padaria aos domingos. É uma experiência coletiva isso, faz parte do imaginário brasileiro, inclusive. Seria equivalente a baguete deles, mais equivalente do que comprar pãozinho na padaria. Vocês percebem que o tradutor tem que fazer essas substituições culturais? E eu percebo que muita gente fala mal de tradução às vezes por conta disso, porque não está fazendo tradução literal. Não é só uma questão linguística. Mesmo porque a linguística tem uma questão que é a pragmática, hein? E a pragmática, ela lida com o uso, com o emprego. Então se a gente pensar em tradução, boa parte das vezes a tradução tem que ser mais fiel à pragmática, à aplicação e para buscar o equivalente, do que à semântica, ao sentido, o significado daquilo. Então pensem nisso, a vida de tradutor não é fácil. Tanto é que em italiano eles têm uma expressão, eles têm uma expressão que eu esqueci como é que é, eu vou procurar deixar aqui embaixo, mas eles têm uma expressão que fala que o tradutor é traidor. Esses dois termos em italiano são termos muito próximos, dá até para trocar e eles fazem essa brincadeira. Porque toda vez que a gente traduz, a gente vai trair de certa forma, porque não há como buscar a equivalência precisa. Até mesmo para o próprio idioma. Existe tradução para o próprio idioma? Existe. Você traduz toda vez que você diz a mesma coisa de uma outra forma. E a gente não tem como traduzir exatamente tudo da mesma forma, substituindo os termos e usar outro termo, uma outra palavra com o mesmo sentido. Eu acho que em português as duas palavras com sentido mais próximo seria bobo e tolo, alguma coisa assim. Mas para a gente fazer a substituição, essa substituição ser precisa, os termos em todas as suas acepções têm que ser aplicados nos mesmos contextos. Ou seja, a pragmática de novo aí, falando mais alto. Só que isso não acontece. Então, às vezes, tem termo que uma acepção dele você só pode substituir por outro e fica ok, outra acepção do mesmo termo você não consegue substituir por conta de significado, por conta de pragmática, por conta de um monte de coisa. Então, assim, não há uma equivalência precisa nem no mesmo idioma. Imaginem idioma diferente. E faz todo sentido que não haja, porque senão não haveria por que criarem outra palavra se já é uma palavra que todos usam, todas as acepções dão conta do que a gente quer expressar. Na verdade, a gente cria outras palavras por conta disso. Porque as que existem não estão dando conta da experiência e do sentido real que a gente quer empregar. Às vezes dá conta só até o meio do caminho, depois não dá conta do resto. Não dá para empregar em todos os contextos que a gente imagina. Eu já falei para vocês naquele vídeo sobre, para ler em outro idioma, que uma das coisas mais difíceis é a questão da pragmática. É você saber a aplicação, o uso que é feito. E às vezes só indo para o país, depois de demorar muitos anos, você consegue fazer o mesmo emprego que os locais usam, fazem dos termos. Usar nos mesmos contextos. Você usa o equivalente, as pessoas te entendem, mas se elas vão falar, elas usam um outro termo. Porque elas estão habituadas a usar um outro termo para aquele contexto. E muitas vezes a gente identifica estrangeiro só por conta disso. Por exemplo, em português, aqui no Brasil, a pessoa usa buscar por, ah, estou buscando por um apartamento. Você fala, ele já é gringo. A gente não usa buscar, a gente sabe o que significa, é, é, mas a gente usa procurar. Outro se faz entender, mas se a gente for falar, até sem perceber, a gente vai falar procurar. Estou buscando um apartamento. A gente fala, ah, está procurando um apartamento. Percebem? A gente faz isso até sem perceber. Então são detalhes. Uma outra questão ingrata da tradução é que outras pessoas nunca vão ficar satisfeitas. Porque é impossível você traduzir com exatidão a sua percepção, a sua compreensão do seu próprio idioma e do idioma do outro. Varia muito. Eu tenho aqui este livro do Perrec, Jorge Perrec, La vie mode en ploi. Este livro eu sei que já foi traduzido para o português, a vida, o modo de usar. Mode en ploi, em francês, é já uma expressão, é quase uma expressão fechada. Ela tem um significado. Fizeram a tradução literal? Quase literal. Mode en ploi seria modo de emprego, modo de usar. Percebam aí os dois termos com certa equivalência. Tradução literal, a vida, modo de usar. Ok? Ok. Mode en ploi, em francês, é usado também para manual de instruções. Então, se tivessem traduzido a vida manual de instruções, me parece que teria um significado melhor, uma aplicação melhor, um efeito de discurso melhor. Certo? Mas traduziram como um modo de usar. Eu teria traduzido de outra forma? Não teria traduzido de outra forma. Mas eu não sou tradutora, né? E tudo mais. É isso que eu estou falando. Nunca satisfaz. Tradução nunca satisfaz. E é complicado. Você tem que conhecer muito bem o idioma, a pragmática para traduzir bem. E às vezes nem isso é possível. E só um detalhe técnico. De um outro texto, de uma língua estrangeira, para o nosso idioma, a gente fala traduzir, né? A gente está buscando equivalência de sentido e traduzindo para o nosso idioma. Quando é do nosso idioma para um idioma estrangeiro, a gente não há que se falar em tradução. Tecnicamente. Eu sei que regularmente a gente usa tradução, mas tecnicamente se diz versão. Então, eu tenho um texto em português. Vou escrever em outro idioma. Eu vou fazer uma versão. A última coisa que eu quero falar sobre tradução, eu disse que esse vídeo seria curto, mas já não está tão curto assim, é, se você puder, leia poesia no idioma original. Poesia faz muita diferença. Muita diferença, porque poesia, o poeta, ele lida com a precisão do termo, tem a questão folética, tem a questão rítmica e tem a questão semântica também, que conta. Eu estou devendo ainda um vídeo sobre semântica, não é poesia. Em poesia, eu já disse para vocês em algum vídeo sobre poesia, que em poesia forma é conteúdo. Então, se o tradutor não tomar cuidado, o conteúdo da forma se perde. Em poesia, esse malabarismo que eu falei que às vezes o tradutor tem que fazer, é muito mais forte, é muito mais presente. Por quê? Porque ele tem que buscar uma equivalência de sentido, considerando tudo isso, forma, ritmo, fonética, literação e tudo mais, quando possível, ele tem que tentar se aproximar dos sentidos da forma também. E também tem outro detalhe, tem a questão de sílabas poéticas, né? Que são diferenças. Por tudo isso, um tradutor de poesia tem que ser poeta, né? Porque para entender bem de fonética, sílabas, ritmo e tudo mais, é desejável que seja poeta, senão a gente perde demais. Mas se puder, leia no original, porque a poesia vira outra. A gente lê e lê, dá o de certo e tudo mais, é traduzido, né? Pelo menos a grande maioria. E a gente perde demais. Eu sei que não dá para ser de outra forma. Principalmente traduzir um idioma tão diferente, não dá para manter rima, não dá para manter nada. Mas a gente perde demais, a gente perde talvez quase a metade do que é dito ali. Porque forma é conteúdo. E em idiomas próximos do português, como italiano, francês e espanhol, ainda dá para manter, uma boa tradução consegue manter na maior parte das vezes o ritmo. rima e tudo mais. Agora, idiomas muito diferentes, que não são oriundos do latim, fica mais difícil, muito difícil. Então, assim, sempre que puder, leia no original. Mas, enfim, são essas as astúcias da tradução. Então, para resumir, eu sugiro que vocês considerem tradução da experiência cultural. Então é isso que eu tinha para falar. Se vocês tiverem mais dúvidas que eu saiba responder, né? A tradução não é o meu forte, eu sou um pouco enjoada com o poema, como eu já disse a vocês. Mas eu estou aqui à disposição. Se eu souber responder, podem ficar à vontade, certo? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e o que vi do mundo, né? Obrigada por assistir. Eu disse que esse vídeo seria curto, mas é impressionante. Eu não consigo fazer vídeo curto, né? Muito obrigada por assistir. Beijos, hein? Tchau, tchau.